Nesta unidade do bairro Vale do Sol, as atividades de orientações começaram assim, com uma palestra explicativa sobre doenças sexualmente transmissíveis. São doenças que, igual a ciclos, se você tratar ela atenta, ela tem uma cura. Além da palestra, exames foram feitos para medir pressão, glicose, saúde bucal, colocar as vacinações em dia e um teste de HIV. Eu e minha equipe resolvemos estender o horário para atender essa população, porque muitos homens relatam que não procuram a unidade devido à carga horária que coincide com o horário da unidade convencional. Com isso, nós vamos estar abertos até as 20h30, vamos estar tendo ofertas de alguns serviços, como verificação de pressão arterial, verificação da glicemia, atualização do cartão de vacina e vamos ter também algumas ações educativas e algumas orientações. Segundo essa enfermeira, o incentivo a esses homens para procurarem as unidades de saúde e realizarem o teste é de extrema importância, já que o índice de procura do público masculino é bem inferior ao do feminino. Porque às vezes a pessoa tem vergonha de nosso serviço, por causa do preconceito mesmo, então a gente vem na unidade e fica mais tranquila, a gente faz o teste, se precisar a gente encaminha também. Os pacientes aprovaram a medida de atendimento e falaram da importância desta oportunidade de esclarecimento. Quando se trata de saúde, tanto do homem como da mulher, tem que aproveitar essa oportunidade, que de repente a pessoa está com um problema e perde uma oportunidade dessa, às vezes vem até morrer, porque não aproveitou a oportunidade. Muito ótimo, isso aí para nós é um privilégio de estar tendo essa oportunidade e de estar fazendo agora.